Hey, galerinha, esse é o amor! Aqui é a Mistura TV Sims! Estamos de volta com o T-Sins 4 com mais um Desafio da Genética. E hoje eu vou fazer diferente, meus amores. Eu vou fazer aqui, vou aleatorizar a filha e depois eu vou aleatorizar os pais dela. Então a genética aqui vai ser os pais, tá bom? Aí eu vou mudar, fazer a transformação nos pais ao invés da filha. Eu acho que deu pra entender, né? Pra ser diferente, pra ser legal, pra gente ver como vão ser os pais e tals. Então antes de mais nada, não se esqueça de deixar o seu like pra eu ajudar. Se você não for inscrito ainda, se inscreva aqui no canal, garanto que você vai gostar bastante. Compartilhem esse vídeo com todo mundo e me sigam nas redes sociais, estão todos aqui na descrição do vídeo. Então agora nós vamos começar aqui a mudar a nossa filha, né? É a primeira vez que eu vou fazer uma mudança assim, vou fazer a genética na filha. Vai ser muito incrível, vai ser muito interessante. Então vamos fazer, aleatorizar aqui o rosto. Um, dois, três. Então essa aqui é a nossa filha. Ela já tinha aparecido antes, aí depois voltou a aparecer. Então essa é a nossa filha, deixa eu fazer o formato da cabeça primeiro. Um, dois, três. Então ela ficou com a cabeça fina, gente. Eu achava que do jeito que ela veio tava melhor. Mas tá, vamos para a mandíbula. Um, dois, três. É, até que não tá tão ruim a mandíbula, mas tá seguindo a linha da cabeça, né? Agora só falta o queixo ser bem fino, né? Pra ser tudo uma coisa fina, né? Só. Agora o queixo. Um, dois, três. Bom, o queixo até que não é tão fino assim, mas segue uma linha reta aqui, uma linha fina junto com a cabeça, né? Agora vamos para as bochechas. Um, dois, três. É, até que eu tô gostando do rosto dela. O que influencia muito mesmo, que vocês já sabem, são os olhos, nariz e boca, né? Então agora vamos para a orelha. Um, dois, três. Tá, eu gostei da orelha dela. É bonita e tipo, não é tão grudada. Então eu gostei. Agora vamos para a sobrancelha, que eu gostei também da sobrancelha que ela já veio. Vamos ver se vai melhorar ou piorar, né, gente? Um, dois, três. Nossa! Piorou! Olha o tamanho dessa sobrancelha, gente! Meu Deus! Agora vamos para os olhos, que eu estou temendo esses olhos. Um, dois, três. É, eu prefiro o olho que ela tava, né? Mas até que não ficou tão ruim, tá? Esses olhos. Agora vamos para o nariz. Um, dois, três. É, o nariz que ela tava antes também era melhor. Mas até que não tá tão ruim tirando essa sobrancelha, né? Agora a boca. Um, dois, três. Tá. Então ela vai ficar assim, gente. Né? Agora vamos para o cabelo. Um, dois, três. Meu Deus! Esse sim, você tem mania de vir de cabelo colorido, né? Com a sobrancelha não combinando nada com o tom do cabelo. Mas tá bom. Então essa é a nossa filha, tá? Depois nós vamos fazer os pais dela. Então vai ser muito interessante. Agora vamos mudar o corpito. Então vocês acham que ela vai ter o corpinho gordo, o corpinho magro, o corpinho forte? Deixe aqui nos comentários que eu quero saber. E quero ver se vocês acertaram, tá? E depois se você acertou, você fala que você acertou, tá? Então vamos aleatorizar aqui. Um, dois, três. E acertou quem falou o corpinho magro, gente. Bem magro, por sinal. Né? Então essa é a nossa filha. Agora vamos aleatorizar a roupa dela. Um, dois, três. É, eu escolheria outra cor, né? Mas tá, pelo menos veio roupa de CP. Eu sempre reclamo que não vem, né? Agora calça. Ou short ou saia. Um, dois, três. Tá, veio essa calça também que eu mudaria a cor, né? Mas tá bom. Pelo menos veio outra coisa de CP. Agora vamos para o sapato, gente. Um, dois, três. É, esse sapato mesmo não mudou. Então tá, ela tá com esse sapato aqui. Já vamos ver como ela vai se chamar, né? Que os pais terão o mesmo sobrenome, né? Então vamos mudar o nome. Um, dois, três. Tânia. Um, dois, três. Sá. Essa é a Tânia Sá, gente. Agora nós vamos fazer a genética pra saber como são os pais dela. E eu vou tentar deixar os pais dela bonitos. Vamos ver se eu consigo, né? Então aqui vou colocar pais. Tá, primeiro... Aqui tá como idosa. Não quero idosa, eu quero adulta, tá? Então primeiro a mãe. Um, dois, três. Nossa, a mãe é a cara dela, gente. Olha isso. Ela puxou a mãe, não pai? É igualzinha. Então depois nós vamos fazer a transformação. Essa é a mãe, tá? Já aceitei. Agora vamos fazer a genética do pai. Opa! Acrescentei um sim, gente. Meu Jesus. É pra fazer a genética aqui, pra descobrir como vai ser o papi. Então vou colocar aqui pais. O jogo tá até bugando. Aqui homem. E vai ser adulto. Tá, já tá adulto, né? Então um. Um, dois, três. Tá, esse é o nosso pai, né? Eu preferi o segundo, gente. Segundo não, o primeiro. Mas tá, não tem o que fazer. Vamos editar primeiro a mãe, né? Vamos deixar ela bonitona e depois o papi. Então vou fazer as modificações neles e já volto com vocês com o resultado final. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal 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 Tchau Tchau